No meio-dia, teve manifestação na grande Florianópolis. Sabe de quem? Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal. Os agentes, os policiais, estão cobrando aquilo que foi prometido pelo governo federal. Sim, as adequações, a reestruturação da carreira. E hoje, os PRF se reuniram na BR-101, ali próximo do quilômetro 205. Na saída de Florianópolis, entrou um camento da BR-101 com a via expressa para quem acessa a capital catarinense, a cidade de São José. O João Paulo Cardoso acompanhou esta reivindicação. Os policiais e rodoviários federais cobrando o governo federal. Pode rodar. Olá, Fernando. Olá, Maria Ester. Os policiais e rodoviários federais, os servidores, se reuniram aqui neste espaço no quilômetro 205 da BR-101, no sentido sul de Santa Catarina. E eles estão aqui para fazer reivindicações. E para falar sobre esse assunto, sobre essa manifestação, nós estamos aqui com o Everson Foyzer, que é o diretor parlamentar do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Santa Catarina. Everson, bom dia. Qual o principal ponto dessa reivindicação, dessa manifestação aqui nesta manhã? Bom dia. Bem, hoje a categoria está mobilizada, inclusive a nível nacional. Esse é um movimento que está acontecendo em todos os estados do Brasil. E a categoria busca hoje, única e exclusivamente, a reivindicação que é o cumprimento da palavra do presidente da República, que empenhou a sua palavra por diversas vezes, dizendo que iria fazer a reestruturação da carreira do cargo de policial rodoviário federal. Então, nós temos recursos garantidos que foram implementados no orçamento da União de 2022, já garantidos no ano passado. Esses recursos estão garantidos, estão reservados para isso. No entanto, até o presente momento, não houve o cumprimento dessa promessa por parte do presidente da República. E quando foi o último reajuste da Polícia Rodoviária Federal? Os policiais rodoviários federais, eles vêm desde 2016 acumulando perdas inflacionárias, porque naquela data, em 2016, foi o último reajuste que a categoria teve do governo federal. Tá certo. Falou aqui com a gente o Everson Foyzer, diretor parlamentar do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, aqui em Santa Catarina. E a manifestação termina agora no início da tarde. Fernando, Maria Ester... Obrigado.